Essa capa aqui é uma das minhas preferidas, muito elegante. E esse álbum, pessoal, ficou a cara do casal. Super romântico o álbum. Essa é a primeira página do álbum. Eu gosto muito de colocar fotos que chamam a atenção. Porque quando a pessoa abre o álbum, ela já vê aquela elegância na foto. A Ana e o Fábio, eles são quietos. Ao mesmo tempo que eles são quietos, eles são de sorriso fácil. Essa foto aqui, o Paulo fez lá na rua, na frente do salão. Eu amo fotografar detalhes. E essa foto foi feita por uma lente macro e pega bem o detalhe mesmo da fotografia. O álbum, pessoal, ele é contando uma história. Então, eu fotografo desde o making-of até o final da festa. E no making-of da Ana, foi muito, assim, bem animado. Afeição da mãe dela. Nossa, ao mesmo tempo que ela estava bem animada, dava pra ver que ela estava bem emotiva. Equipamento, pessoal, conta muito. Tá vendo? Pelas entradas dos padrinhos, do noivo. Eu gosto muito de usar lente que desfoca muito fundo. Então, as fotos ficam bem cinemáticas, fica bem elegante. Detalhe da aliança. Olha como eu amo fotografar detalhes, como vocês já sabem. E esse detalhe aqui, gente, não que a gente não tenha aquela foto de frente, colocando aliança. Lógico que a gente tem, que o outro fotógrafo faz. Mas, assim, eu gosto muito de fotografar fotos diferentes. Então, esse ângulo aqui, ó, fica muito diferente. Assim que acaba a cerimônia, nós saímos pra fazer as fotos pousadas. Na rua, em algum lugar que os noivos escolhem. Aqui não precisou. Nós fizemos as fotos no próprio local da festa mesmo. Porque lá é bem elegante, tem a escadaria na Uniquirral. Então, já fizemos todo o ensaio lá. O casamento da Anne e do Fábio foi um casamento evangélico. Mas, ah, casamento evangélico, Rafa, não tem balada. Gente, não necessariamente precisa ter balada. Mas, assim, eles colocaram um louvor e ficou bem top. Um jogo de luz, tá vendo que o DJ colocou. Então, acaba ficando bem legal colocar essas fotos no álbum. Por causa das feições dos noivos, tá vendo? E pra finalizar o álbum, essa foto de Aliança que eu acho fera fotografar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto